A carreta do Hospital do Amor está aqui no município de Rua de Moura já tem aproximadamente três dias, fazendo coleta de exames, atendendo as mulheres aqui do município. Porém, de acordo com as informações, muitas mulheres deixaram de comparecer para poder fazer esses exames. A gente vai conversar com a Janete Lins, que é diretora aqui da Clínica da Mulher, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Tinha uma demanda de 176 mulheres, estariam agendadas para agora. Agora, no caso, 150 passou pela questão de idade, a questão que uma já fez o exame ano passado, não faria esse ano, e faltou mais de 60 mulheres. O que acontece? Isso para a gente é ruim, porque nós temos todo aquele trabalho de fazer a solicitação, de mandar para a de Paraná, de cadastrar a equipe de Paraná, cadastra, ligamos para as pacientes, avisa. A carreta veio duas vezes dentro de um ano, que vocês são conhecedores disso, aí chega na hora de realizar o exame, as pacientes simplesmente não vêm, não atendem o telefone, não dão satisfação, aí o que acontece? Aí eles acabam falando que a gente não avisou, aí vão na imprensa, falam que está esperando há dois anos, há três anos, há cinco anos, entendeu? Então está aqui a prova, mais de 70 pacientes faltaram. Para a gente conseguir fazer as 150 mamografias que a carreta veio destinada a fazer, nós pegamos demanda livre, pacientes que entregaram agora, semana passada, umas pacientes de nova estrela que iam ser feitas em de Paraná, para conseguir atingir a meta de 150 pacientes por causa das faltosas. Agora, por exemplo, essas mulheres que não vieram, por exemplo, nesse exame agora, o que vai acontecer? Elas vão perder essa oportunidade? Como é que vai proceder? Elas vão ter que procurar nós novamente, né? Aí para você ver, estão as listas aqui, né? Elas têm que procurar a gente para a gente reagendar em de Paraná. Aí é todo aquele trabalho de novo, todo o trabalho que a gente fez foi água abaixo. Aí a gente tem que fazer tudo de novo, mandar o cadastro lá para a de Paraná, o pessoal de Paraná de novo inserir no sistema, né? E mandar uma nova data para nós. A carreta vai permanecer aqui ainda até que dia, Janete? Hoje é o último dia. Hoje a gente conseguiu a meta de atender as 60. Ontem nós atendemos as 60, mas antes de ontem a gente atendeu, acho que 30 mulheres. Eu acredito que volta em junho, se eu não me engano, que daí já é uma parceria mais forte ainda com a equipe do Leilão. Hoje eles vieram atender a nossa demanda e estamos atendendo as mulheres lá do SER, a pedido da doutora Vanusa, da presidente do Leilão, e as pacientes de Nova Estrela também.